O Grupo Três Corações, maior empresa de cafés do Brasil, caminha com o Projeto Tribos, iniciativa de um projeto inovador que possui três pilares indissociáveis e interdependentes em sua jornada. O protagonismo do índio, a preservação da floresta e a construção da qualidade do café. Então, se um dos pilares não for atendido, não continuaremos com o Projeto Tribos. Então, isso é muito importante e o índio está entendendo. Hoje, depois de quase um ano, a gente está curando os frutos desse projeto. A campanha está construindo esse trabalho com os povos indígenas do estado de Rondônia em duas terras indígenas, 7 de setembro, localizada na cidade de Cacoal, e a terra indígena Rio Branco, na cidade de Alta Floresta. A cerimônia de premiação que aconteceu em Cacoal contou com a presença de indígenas, cafeicultores com suas famílias e também com parceiros do projeto, como FUNAI, Embrapa, Emater, Secretarias do Estado de Alta Floresta e Cacoal e Câmara Setorial do Café. O evento contou com a presença de cerca de 150 famílias indígenas e teve como por objetivo a coleta de 64 tipos de amostras dos cafés aqui da região. E ainda, a premiação foi no valor de 60 mil reais. Diversas autoridades do estado de Rondônia estiveram presentes no evento, inclusive o governador Marcos Rocha, onde firmou o compromisso de trabalhar em pró da agricultura para fomentar a produção de cafeicultores da região. Estamos trabalhando muito junto ao governo federal para a questão da regularização fundiária, para a questão das técnicas dessas áreas do café. Nós temos também, através dos órgãos que tratam especificamente disso, como a nossa SEAGRE e outros órgãos, trabalhos e estudos feitos em conjunto com órgãos federais para poder fazer com que o nosso café fique ainda melhor. Hoje, o café robusto, inclusive, ele já não é visto como um complemento. O café robusto hoje é visto como um café, um bom paladar. E nós somos um grande produtor de robusto aqui no estado. Henrique Alves, pesquisador da Embrapa, relata que essa produção do café é mais uma forma de desenvolver a sustentabilidade no estado de Rondônia. É um projeto que é baseado principalmente na produção sustentável e na qualidade do café como objeto de mudança de vida, de transformação. Então, é um projeto que está mostrando que o indígena tem valor e que ele pode produzir, ter qualidade de vida sem desmatar, de uma forma que preserve o ambiente, que isso pode andar junto. E poucas culturas são tão apropriadas para ser produzidas nesse ambiente quanto o café. A primeira edição do concurso Tribo surpreendeu e recebeu 64 amostras do café. O melhor café atingiu a pontuação de 89,63 pontos e foi cultivado pelo cafeicultor Iamixará Suruí, na aldeia Ticã, localizada na terra indígena 7 de setembro. E está sendo comprado por R$ 3 mil cada saca e mais R$ 25 mil em prêmios em dinheiro. O segundo melhor café foi produzido pelo cafeicultor Valsemir Canoé, da aldeia São Luís, localizado na terra indígena Rio Branco. E a compra das sacas foi por R$ 1 mil cada uma e mais R$ 15 mil em dinheiro. E por fim, o terceiro lugar foi um café fino, cultivado pelo cafeicultor Irivelto Suruí, na aldeia Joaquim, localizada na terra indígena 7 de setembro. E a Três Corações adquire o lote por R$ 1 mil cada saca e R$ 10 mil em premiação, de acordo com o regulamento. O nível da qualidade foi tão grande que o grupo Três Corações abriu uma exceção no regulamento premiando também, o quarto e o quinto melhor café, com R$ 5 mil cada. O vencedor do evento nos relata a alegria de ter ganhado o concurso e o segredo para que tenha o melhor café. Assim, nem pensava que eu ia ganhar o primeiro lugar. Só Deus sabia, né, meu coração. Nem meu esforço nem sabia. Eu estou muito alegre. Estou participando do evento aqui. E meu trabalho é agricultor de café. A gente trabalha na roça. Sempre... Eu sou criado da roça mesmo. Você usa adubo, não usa adubo? Não. Nem adubo. Não tem. Tudo original mesmo.